É um projeto de Energiza em parceria com o município de Alto Garças. Energiza está aqui durante o dia fazendo a troca das lâmpadas e à noite eles estão proporcionando aqui para as nossas crianças, nossas famílias, esse cinema, essa noite de cinema. E esse cinema é totalmente gratuito? Isso, um cinema totalmente gratuito, em que eles organizaram aqui todo o espaço e está sendo um filme que retrata a antiguidade também, como era a dificuldade de antes, como as crianças e a população se comportavam. Lembrando que esse projeto não acaba hoje? Não, amanhã ainda, na quinta-feira, nós vamos ficar aqui durante o dia todo com as trocas de lâmpada ainda. Então, para quem não fez a troca, venha fazer aqui na praça? Isso, amanhã ainda durante o dia a Energiza vai estar aqui na praça, então com essa troca de lâmpadas que é tão importante também para essa economia de dentro da casa de cada cidadão. E esse projeto traz a conscientização aqui para o nosso município. Então, além dessa noite aí de diversão aqui para a nossa população, a gente vem também com esse senso de economia e de melhoria na qualidade de vida do cidadão alto-garcense. Na verdade, ele é bem interessante, por conta dele mostrar como que pode ser produzida energia, né? Através de, vamos dizer que vento, água, né? Praticamente, coisas que a gente também pode aprender na escola, mas ele traz um ensinamento muito diferente, bem interessante. E também traz um aprendizado de formas de gerar energia. Sim, exatamente. Porque, assim, vamos dizer que algum dia teremos futuros engenheiros, né? E as maiorias deles terão que mexer com energia e tal. Então, ele pode trazer um ensinamento mostrando como que eles entenderam a partir do momento antes e pode mostrar também agora como que pode ser feito de outro modelo.